A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. Também dispensa a leitura da ata, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina para ser amatéria constante da pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão, passa... Ah, tem aqui? Ah, tá. Vamos retirar da pauta, que já foi aprovada na reunião anterior, o projeto de lei 3.843, o projeto de lei 1.820, o projeto de lei 8.297, ficam retirados de pauta. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesma, os requerimentos recebidos na última reunião da comissão. Em votação, em bloco, os requerimentos. Tem que falar o número? 10.779, 10.678, 10.679, 10.775, 10.776, 10.777, 10.778, 10.780, 10.781, 10.782, 10.783, 10.784, 10.785, 10.786, 10.825, 10.824, 10.823, 10.824. 10.793, 10.792, 10.791, 10.790, 10.789, 10.788, 10.788. Alguém gostaria de discutir? Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Também tem um aqui, o 10.839, do Alencar. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Passo a palavra para o deputado Lucas Lasmar para colocar em votação outros requerimentos. Faço leitura em bloco dos requerimentos. Requerimento 10.821 de 2024, requerimento 10.851, 10.850 e 10.853, 10.852, para aprovação. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Alencar. Cumprindo a final da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Lucas Lasmar e do deputado doutor Maurício. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.